Fazer com que mais pessoas voltem a ver o mundo. Esse é o sentido da campanha da doação de córneas que começou nesta segunda-feira no Hospital de Laguna. A iniciativa ocorre na unidade credenciada pelo Ministério da Saúde desde 2010. E com isso nós esperamos contribuir com a solução desse grave problema que muitas pessoas têm, a cegueira ou a possibilidade de ficarem cegas. Para esse ano, um dos grandes desafios da campanha será a divulgação nas comunidades da cidade de Laguna e também na região. Para isso, a Unisul TV é parceira desse projeto, que tem como um dos maiores objetivos a diminuição de filas para quem precisa dessa doação. A gente notou que eles têm um pouco de dificuldade de conseguir alcançar um público em massa. E a TV, com a audiência que ela tem em Laguna e na própria região, a gente adotou, incorporou essa campanha, que é a função da Unisul TV, que é de divulgar, ser social e passar informação para a comunidade. Para doar, é necessário que você manifeste esse desejo em vida, pois no processo de doação será pedida uma autorização familiar. Estão aptas a doarem pessoas entre 2 e 70 anos de idade e que não possuam nenhuma doença transmissível. As córneas são encaminhadas diretamente aos pacientes que necessitam desse transplante. Todo esse sistema é controlado pelo Ministério da Saúde. Obrigada. Obrigada.